Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nesse momento com você, quando nós já estamos finalizando a tarde desta segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Que alegria poder contar com a sua audiência para repartir com você uma mensagem de Deus. Como foi o dia de hoje para você, meu irmão? Como foi para você, minha irmã? Foi um dia de trabalho? Está cansada, cansado? Ou foi um dia de procura de emprego? Foi um dia de glorificação a Deus? Ou foi um dia de lamentar-se? Para muitas pessoas, o dia de hoje talvez tenha sido um dia de muitos desafios que os levaram a desanimar. Mas, nesse nosso mesmo mundo, uma outra parcela de pessoas enfrentaram também desafios e não desanimaram, não desistiram. E eu creio que você que está ouvindo essa mensagem agora é uma dessas pessoas. A prova disso é você estar agora em busca de uma palavra de Deus, de uma mensagem de Deus. Isso é uma virtude daqueles que esperam, daqueles que têm fé, daqueles que têm esperança, daqueles que não desistem, daqueles que não aceitam nada menos do que a promessa de Deus. E você será recompensada, você será recompensado por isso. Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E eu trouxe uma palavra dele para você. Uma palavra de encorajamento, de fé, para você se reanimar, se reerguer, seja como for os desafios que você vai enfrentar no dia seguinte. Amanhã, você terá mais força para vencê-los. E vencê-los no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora a nossa palavra da noite. Então, para o vídeo agora, escreva aqui o seu nome, o nome dos seus familiares. Escreva agora, tá bom? Escreva que eu vou orar por você. E aproveita, inscreva-se no canal. Você que está aqui pela primeira vez, não foi o acaso que te trouxe aqui. Foi Deus que permitiu que hoje você chegasse a esse vídeo. E Deus quer continuar falando com você. E eu quero adotar você em oração. Por isso, inscreva-se. Aperta no botão vermelho inscrever-se. Clica no sininho do lado e escolha receber todas as notificações. Clica na palavra todas. Assim você vai receber as nossas orações diariamente no seu celular, sem nenhum custo, totalmente de graça. Tá bom? Isso. Aperta agora no gostei, nesse sinal de joinha aí. Aperta no gostei. E eu quero desafiar você a compartilhar a palavra de hoje com mais sete pessoas. Com mais sete pessoas. E eu peço a Deus que multiplique as bênçãos sobre a sua vida. Tá bom? Eu vou orar por você ao final da mensagem. Não termine essa mensagem sem receber a oração. Tá bom? Não saia. Se você precisar fazer alguma coisa, para o vídeo. Depois você volta para você receber esta oração. Se você tiver uma Bíblia por perto, abra comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 4. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Nós estamos perto de terminar o mês de setembro, que é um mês onde intensificam-se os cuidados com a prevenção ao suicídio. E pensa que isso é um privilégio de pessoas incrédulas, pessoas desinformadas com relação ao valor da vida e até mesmo da palavra de Deus? Claro que não! Nós temos visto e ouvido sobre pastores e pastoras, que tiraram suas vidas, deixando suas famílias e amigos perplexos, sem entender nada. Como pode? Aquela pessoa parecia uma pessoa tão feliz, aconselhava aos outros, tinha uma vida aparentemente normal. Pois é, isso tem sido noticiado constantemente. Pessoas menos prováveis possíveis, mas que tiraram sua vida, que sucumbiram diante da dor e até mesmo da depressão. Porque se tem uma coisa que tem sido responsável por situações como estas, é a depressão. E hoje eu quero falar um pouquinho acerca da depressão espiritual. E dizer a você que talvez não sabe muito sobre depressão. Que a depressão, primeiro, não é uma frescura, como muitos pensam. Ah, fulano está lá depressivo, dá uma enxada para ele carpir um quintal que ele melhora. Há muitas pessoas que falam isso porque não são bem informadas. Nunca enfrentaram isso na sua família, nunca viram isso de perto. Depressão, depressão não é uma frescura qualquer. Não é preguiça. Não é nem mesmo fraqueza. Não é desvio de caráter. A depressão é hoje uma doença que afeta mais de 350 milhões de pessoas no mundo. E isso não depende de classe social. Isso não é doença nem de rico nem de pobre. Ela afeta a todos. Inclusive crianças, às vezes, são afetadas pela depressão. Idosos, principalmente. E ela vem crescendo cada vez mais. Cresce a cada dia o número de jovens depressivos. E nós precisamos ficar atentos. Nós devemos ser responsáveis e ter consciência que todo tratamento espiritual e clínico andam juntos. Não deve haver preconceito com relação ao tratamento clínico, medicamentoso. O tratamento de um profissional da saúde acompanhado de medicamentos. Isso também é solução para a depressão. Até porque a própria medicina só existe com a permissão e capacitação do nosso Deus. Porque se uma pessoa tem qualquer problema no organismo, se ela tem uma doença no estômago, ela vai até o médico, o médico lhe receita um medicamento para o estômago, ela toma para se ver livre daquela enfermidade. Se ela tem uma enfermidade em qualquer um dos órgãos do corpo, ela vai até uma clínica médica, recebe o medicamento, recebe a receita, vai até a farmácia, adquire o medicamento e faz o tratamento. Por que que quando se trata da mente, quando se trata do emocional, há tanto preconceito com relação ao medicamento? Talvez seja por causa que muitas pessoas, inclusive líderes religiosos, não souberam lidar com isso no passado. E desestimularam as pessoas de buscar ajuda junto à medicina. Mas eu quero dizer que se por um lado a medicina pode ajudar muito e pode curar alguns tipos de depressão, por outro lado, existem também as depressões que são curadas a partir da oração, a partir de um processo de cura e libertação. A depressão pode ser desenvolvida na vida de uma pessoa por uma série de situações. Eu quero falar alguns fatores que podem levar a pessoa a uma depressão espiritual. Os mais comuns desses fatores são, primeiro, cobranças excessivas. Há muitas pessoas que sucumbem diante de tantas cobranças, especialmente no mundo de hoje, que já cobra de nós uma velocidade semelhante à das máquinas. Os computadores conseguem trabalhar rapidamente, mas o ser humano não é uma máquina. Mas as cobranças existem. Muitas pessoas estão sucumbindo diante da depressão, estão desenvolvendo um quadro de depressão também por causa do estresse. Talvez justamente pelo grande volume de tarefas, de serviços, de informações que nós temos nos dias de hoje. Um outro fator muito comum que leva a um quadro depressivo são as desilusões. Pessoas que sofreram fortes desilusões na sua vida. Que apostaram tudo, quem sabe, num relacionamento de uma pessoa. E foram traídas, enganadas, humilhadas. Um dos fatores também que leva à depressão são os sofrimentos, os mais diversos. Sofrimentos por conta de abusos sexuais, emocionais, violência doméstica, ou quem sabe, ter presenciado uma situação de violência. Ambientes negativos. Pessoas que vivem ou trabalham em ambientes que são propícios a desenvolver um tipo de depressão. conflitos internos. Pessoas com situações mal resolvidas dentro de si. Pessoas com uma certa sensibilidade excessiva. Ou então pessoas com ausência de amor. Pessoas carentes, necessitadas de afeto, de carinho e que não têm. Solidão. Pessoas que vivem só. Muitas dessas pessoas são pessoas idosas que foram abandonadas, esquecidas pelos seus próprios parentes. Às vezes, pelos próprios filhos. São fatores que levam à depressão. Falta de diálogo. Principalmente no que se diz respeito a crianças e jovens. Eles precisam de diálogo. Precisam de orientação. E muitos, às vezes, estão órfãos de pais vivos. Crianças e jovens que se criam sozinhos. Porque pais e mães estão trabalhando em todo o tempo. Às vezes, em dois turnos. Só aparecem em casa para dormir. Então, é muito importante nós termos atenção acerca dessa situação. Duas outras questões que podem, sim, levar à depressão. Mágoas e a falta de perdão. E aqui nós chegamos a um tipo de depressão que pode, sim, ser uma depressão espiritual. Há pessoas que, talvez, estão sofrendo com uma depressão espiritual por conta de mágoas alojadas no coração. Por falta de perdão. Ou, então, as duas coisas fomentadas e potencializadas pela ação do inimigo. Pela ação de Satanás. Pela influência de alguma coisa espiritual. E aqui, eu quero dizer para você que, diante de alguns ataques espirituais, não tem esse ou aquele, esse ou aquela pessoa forte que pode dizer, eu sou um homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. O inimigo não vai conseguir me oprimir e me levar à depressão. Nós lemos um texto falando sobre um dos maiores profetas da Bíblia. Uma das maiores expressões proféticas de autoridade que era o profeta Elias. que, depois de um momento de glória, de vitória, onde ele derrotou os profetas de Baal e os matou, ele recebe uma ameaça de Jezabel que promete lhe tirar a vida. E o que acontece? Ele foge dessa mulher. Ele deixa o seu moço, ou seja, o seu companheiro, busca a solidão, vai para um lugar deserto, debaixo de um zimbro. Ele diz a Deus, eu quero a morte. Para mim basta. Eu não sou melhor do que os meus pais. Isso, muito provavelmente, era uma espécie de depressão espiritual pela qual o profeta Elias se encontrou. E o que é que acontece depois? Acontece que Deus entra com provisão. Deus vem com a sua ação poderosa e sobrenatural e consegue restaurar a alegria a esse profeta. Restaurar a vida, restaurar o ânimo, restaurar a sua saúde emocional. E diante disso que Deus fez a Elias, eu quero convidar você que está me acompanhando. Talvez você que tem um caso de depressão na sua família, ou você que está enfrentando um quadro de depressão. Seja qual for a situação, eu quero, primeiro, indicar a você. Busque ajuda. Não se acanhe em se utilizar dos recursos da medicina, porque a medicina é de Deus. É Deus que dá inteligência ao homem para desenvolver terapias e medicamentos. Então busque ajuda, inclusive na medicina. Mas Deus também pode usar a oração para curar você de forma espiritual e sobrenatural. E para isso eu quero orar por todas as pessoas que estejam enfrentando uma situação assim. E eu peço para você agora unir a sua fé com a minha. Querido Deus, eu quero agora, diante de ti, apresentar a vida de cada pessoa que me acompanha. Especialmente as pessoas que estão enfrentando uma situação de depressão. Especialmente as pessoas que já estão desenvolvendo em sua vida uma depressão espiritual pelas mais diferentes razões. Sejam elas quais forem, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor é poderoso para curar. Por isso eu apresento cada uma dessas pessoas diante do teu altar e clamo por elas agora, meu Deus, dizendo Estenda a tua mão e traga cura e libertação para todo o quadro de depressão. Sejam crianças, jovens, adultos, idosos. Seja uma depressão espiritual por conta de um sentimento de culpa, uma mágoa, uma falta de perdão. Seja uma violência sofrida, seja um trauma, seja o que for. Eu sei que nada, absolutamente nada é impossível ao Senhor, meu Deus. Por isso eu peço a cura, a libertação, o renovo, a restauração da paz, da fé, da esperança, do ânimo. Visita cada uma dessas pessoas agora com a tua cura, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus toda a ação diabólica que esteja conduzindo essas pessoas a um quadro de depressão, a um desânimo, a uma falta de vontade de viver, de lutar, de combater esse sentimento. E peço, Senhor, faça um milagre nessa vida. Restaura essa vida. Tira ela desse quadro depressivo. Cura suas emoções. Ampare essas pessoas, meu Deus. Ajude-as. Faça com que elas possam ser um testemunho vivo do teu poder sobrenatural que cura, que sara todas as enfermidades do corpo, da alma. Porque eu sei que tu podes todas as coisas, Deus. Por isso, assim como o Senhor fez ao profeta Elias, visitando-o com a provisão e transformando a sua história. Eu peço que o Senhor faça a essas pessoas o mesmo. Cure-as de toda a depressão. Traga ânimo e vigor para as suas vidas. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você puder, eu gostaria muito que você me ajudasse, apertando agora o joinha aqui nesse vídeo, inscrevendo-se no nosso canal, porque todos os dias eu trago três novos vídeos aqui no canal para te alimentar com a Palavra de Deus e para fortalecer a sua vida com muita oração. Inscreva-se no canal, ativa o sininho escolhendo receber todas as notificações. Eu sou Ney Santos. Esse é o canal Jesus Me Defenda. Fique com Deus. Tô indo com Ele também. Amém.